O interessado em ingressar no serviço público municipal através de concurso tem até esta terça-feira dia 7 para fazer a inscrição para o processo que está disponibilizando 8 vagas para fiscal de transporte e trânsito urbano da Secretaria Municipal de Trânsito. O salário inicial é de mais de R$ 1.500, com carga de 40 horas de jornada de trabalho. O secretário municipal de trânsito e transportes, João Cláudio Vasconcelos, frisa a data final para a inscrição. Nós temos até o dia 7 para que possa fazer as inscrições para o concurso de agente de trânsito do município, fiscal de trânsito do município. É uma vaga aí muito pleiteada pela população, pois o salário inicial é de mais de R$ 1.400, e as pessoas que tiverem interesse aí têm que procurar até dia 7 a Secretaria de Recursos Humanos aqui da Prefeitura. Lá já está o formular, a pessoa consegue pela internet, pelo site da Prefeitura de Patrocínio, tem o link da empresa que está fazendo o concurso. Então as pessoas fazem a ficha de inscrição, tem até o dia 8 para pagamento, dia 7 para inscrição, dia 8 para pagamento. E aí depois as provas serão marcadas, creio eu que até o final desse mês de junho. E aí as pessoas que foram selecionadas nesse processo tomarão posse aí, também acredito que até setembro as pessoas estarão tomando posse para poder trabalhar aí no município. As pessoas que foram selecionadas, é lógico, vão passar por um treinamento com a empresa especializada, e depois já estarão aptos a exercer o cargo aí de fiscal de trânsito. Então, mais uma vez, eu acho que nós temos que divulgar isso, dia 7 termina o prazo para inscrição do concurso de agente de trânsito do município de patrocínio. No atual quadro, será tudo ele renovado? Sim, o pessoal que está trabalhando aí, eles são contratados pelo município, dentro do projeto que nós já temos, mas, diante da necessidade de fazer o concurso público, essas pessoas serão dispensadas e os novos e as pessoas que foram classificadas pelo concurso tomarão posse e com todas as prerrogativas da posse da lei do funcionalismo, da estabilidade. Então, essas pessoas terão um cargo público e essas pessoas tomarão posse, no máximo, até setembro, para poder exercer o cargo aí de fiscal de trânsito do município. As provas serão aplicadas dia 19 de junho e a inscrição deve ser feita no portal www.iadete.org.br. Repórter Renato Oliveira.